Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma coisa um pouco diferente dos que eu estou acostumado a trazer aqui pra vocês Dessa vez nós iremos fazer um pack opening aqui no MyClub Sim galera, como vocês sabem, na maioria de todas as semanas, não todas, mas quase todas Eu costumo sim trazer um vídeo pra atualizar vocês de todos os empresários que foram adicionados no MyClub Só que essa semana galera, eu achei que foram empresários sensacionais Bom, eu já vou entrando aqui no MyClub pra já agilizar o processo Mas essa semana não tivemos nada mais, nada menos do que Clube Selection no Barcelona Também tivemos o Clube Selection do Arsenal Também tivemos os jogadores em destaque que são jogadores sensacionais E as lendas da Liga Espanhola Então eu achei sim que valeria um vídeo pra trazer um pack opening Que é já atendendo a pedidos de alguns inscritos há muito tempo Que eu nunca trouxe nesse PES 2019 Então vamos lá, espero que vocês deem um grande suporte Para que eu traga mais vídeos aqui pra vocês Eu pretendo sim trazer mais algumas gameplays ainda nesse PES 2019 Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga pra vocês Bom, é isso na tela pra vocês os jogadores em destaque essa semana Que são jogadores muito bons Jogadores que valem muito a pena Um grande destaque também para a equipe do Barcelona e do Arsenal também Vamos lá, são duas equipes parceiras Duas equipes sensacionais, né pessoal Que eu quero sim tirar algum craque dessas duas equipes Bom, vocês podem ver ali em cima que eu tenho quase 70 mil GPs E 500 moedas do MyClub Bom, vamos ver aqui o que dá pra nós fazermos com essa graninha Primeiramente eu vou ver aqui o que eu tenho de graça pra rodar, pessoal Vamos lá, empresário especial Vocês podem ver aqui que eu tenho o Players of the Week 3 vezes, é, gastando 100 moedas 3 vezes também o Barcelona Club Selection, o Arsenal também E eu tenho uma de graça aqui também, Silver Level 1 Level 1 de bronze, não, de prata, né Nunca vem muita coisa boa Mas vamos rodar aqui porque é de graça E vamos ver se vê alguma coisa que preste Já pra nós iniciarmos com o pé direito Vamos lá, vamos lá Bom, o país aparentemente não tem dentro do jogo Vamos ver, prata, como já esperava, não tem nem a liga do cara licenciado no jogo É o Jorou, é da Suíça, cara Não, não conheço, não tem nem a equipe dele no jogo, velho Ele deve ser um jogador livre Mas beleza, tá aí contratado pra nossa equipe É isso, galera Grande jogador, né, recebemos... É, só ele no caso Não vai ter muita utilização na minha equipe, mas tá aí Eu tava planejando também trazer esse vídeo com o Facecam, galera Só que se eu for deixar pra fazer isso tudo, não vai dar tempo de eu postar ainda hoje, infelizmente, né Vai ter que ser dessa forma mesmo Vamos aqui ver Bom, tem uns 500, então eu posso rodar Eu acho que eu vou rodar duas do Barcelona Club Selection Duas do Arsenal E uma do Players of the Week E o resto das GPs Eu tento rodar umas duas aqui também Nas lendas da Liga Espanhola, pessoal Vamos ver se dá boa hoje Vamos lá, é o que eu mais quero, mano Tô esperando sim que nós tiramos algum jogador de qualidade Primeiramente, vamos rodar uma aqui no Arsenal Vamos ver os jogadores que estão disponíveis Bom, 100% chance de vir bola preta Então, mano, sucesso garantido Vamos ver aqui os jogadores que tem disponíveis pra nós Tirar, galera, Albameyang, Mizuzio, Lacazette, Lennon Só jogador de qualidade, mano Vamos lá, vou curtir bastante e tirar qualquer um deles É claro que tem jogadores que caíram bem mais na minha equipe Como é o caso do Ozil O Albameyang também não é de se reclamar Um cara muito rápido Eu tô precisando de goleiro também Então vamos lá, vamos rodar aqui E vamos ver quem é que vem nesse empresário Vamos pagar em moedas A única forma é disponível Beleza, vamos lá, vamos rodar Vamos ver quem é que vem agora pra nós, pessoal Vamos lá Bom, vamos lá Bola preta, obviamente, da Inglaterra Não tinha como ser diferente Vamos lá, vamos ver E veio o Lennon, galera Porque é goleiro, então só pode ser o Lennon Grande goleirão nós tiramos aqui Camisa 1, ó lá Bom, vai ser muito útil Porque o meu goleiro não é tão bom Acho que... Eu não me lembro quem é Porque eu não entro muito no MyClub Mas tiramos um grande goleirão aqui pra nossa equipe Tá apresentado e tá contrato assinado Beleza, Lennon já é da nossa equipe aqui Como vocês estão vendo Agora vamos rodar uma do Barcelona Depois eu rodo outra do Arsenal Outra do Barcelona Do Players of the Week E depois nós vamos para as lendas da Espanha, pessoal Vamos lá Vamos ver aqui os jogadores disponíveis no Barcelona Obviamente, novamente, 100% de chances de bola preta Temos aqui Messi 97 Que eu já tenho Messi 99 Que eles estavam nos jogadores da semana Eu consegui tirar ele Temos também Soares Piquet Coutinho Que não tá passando por grande frase Mas mesmo assim Tá aqui presente Por ser o garoto propaganda, obviamente E é isso, pessoal Teres tag em que após eu tirar o Lennon Não seria tão interessante assim pra mim Eu prefiro sim tirar os outros jogadores Que também estão em destaque Mas vamos lá Vamos rodar a pagar em moedas do MyClub E vamos ver quem é que vem agora pra nós Bom, vamos lá Tá rodando Espanha É claro Barcelona Vamos lá ver quem é o jogador que vai vir pra nós O Messi não é interessante Porque eu já tenho, hein Quem é? O Suárez Eu acho que é o Suárez É, Suárez Pela tatuagem eu já reconheci Suárez, grande atacante Eu tenho um Benzema aqui também Vai disputar posição com o Suárez Mas é claro que o Suárez é melhor, né, pessoal? Mas Suárez sim assinado com o Real Madrid E é isso, galera Vamos lá Suárez contratadíssimo Grande contratação pra minha equipe Grande do Isito Suárez Agora vamos para o Arsenal mais uma vez, galera Vamos rodar aqui mais uma bolinha na equipe do Arsenal Pagarem moedas do MyClub E vamos lá Vamos torcer pra vir um grande jogador aqui pra gente agora Bom, tem que vir, né, pessoal? Tem que vir Vamos lá Agora vamos ver se eu consigo adivinhar Inglaterra Arsenal novamente E quem é? Ah, não pode ser Ah, cara Tá de sacanagem, mano O que que tá acontecendo com o Konami? De novo, o mesmo jogador, cara As únicas duas bolas que eu vou rodar Tira o mesmo jogador, mano Pra que que eu quero dois Lenon aqui na minha equipe? Ah, sacanagem, cara As únicas duas bolas que eu ia rodar do Arsenal Tira o mesmo jogador, mano Ah, isso não devia poder, não Devia ser que nem o Ultimate Team Que os jogadores não se repetem Ah, não se repetem no caso, né? Mas eu acho que era no PES 2018 Que não se repetiu Se você tirava um jogador Ele não vinha mais Mas aqui não é esse mesmo caso Mas vamos lá Vamos rodar aqui mais uma do Barcelona Beleza Pagarem moedas MyClub Vamos ver Se vem mais alguém bacana Espero que não venha o Suárez Espero que não tenha essa maldição pro meu lado, né? De ficar vindo jogadores repetidos Porque senão é um pouco interessante, Konami Por favor, né? Vamos lá, vamos ver É a introdução Aí a mesma de sempre Espanha Vamos ter aquele ar de suspense Ah, o Ter Stegen Caramba, hoje a Konami tá assim pra me dar goleiro, velho Puta merda Mais um goleiro pra mim Mano, quatro tentativas eu tirei três goleiros Sendo eles dois repetidos Mas beleza Ter Stegen é bom goleiro Mas infelizmente por jogo só posso usar um, né, cara? Eu tirei três Mas beleza Ter Stegen é bom Na verdade eu poderia vir um Coutinho Um Piquet Veio o Ter Stegen Ah, velho Esse daqui não tá rendendo muito não, mano Sinceramente Mas beleza, galera Vamos rodar aqui um Players of the Week Vamos ver quem é que tá disponível aqui Bom, aqui temos 72% de chance de vir Bola Preta Espero que venha, né Espero que a sorte esteja do meu lado hoje Bom De bala seria interessante Verratti é bom sim também Deixa eu ver É, não é nem mais é isso, pessoal Vamos lá Vamos rodar aqui o Players of the Week Espero vir um jogador bom Vamos lá Depois vamos tentar rodar duas Nas lendas, galera Aqui lá realmente tem que render Ronaldinho, Beckham Tudo disponível Vamos lá Vamos rodar aqui Pagar 100 moedas Torrei minhas moedas aqui Até agora não tivemos grande sucesso O único que eu gostei mesmo foi o Soares Porque fora isso tiramos 3 goleiros Bom Inglaterra Eu esqueci o jogador que se tem disponíveis lá Mas é bola preta É do Arsenal Acho que é o Mkhitaryan Eu acho que é o Mkhitaryan É ele mesmo, galera Vamos lá Vamos ter a confirmação agora É, Mkhitaryan Grande volante, né Vai agregar muito a nossa equipe É um grande jogador, galera Meia direita que está a posição dele É da Armênia, cara Armênia é a seleção dele, mano Mas beleza Mkhitaryan contratado Ele é interessante sim Gostei É Tínhamos chances de tirar o jogador pior que ele Então eu gostei dele e do Soares Fora isso tiramos 2 goleiros, né Pessoal Deixando eles 2 repetidos novamente Mas bora lá agora Beleza Não temos mais como gastar mais nada aqui E vamos para a caixa do colecionador Vamos tentar tirar o As lendas dos clubes espanhóis Mais Pass Selection Então temos aqui as duas As duas opções aqui, pessoal Vamos ver os jogadores disponíveis Nesse empresário Bom Temos 68 bolas pretas 112 bolas de ouro E 270 bolas de prata Então muitas chances mais de tirarmos bola prata Obviamente Mas vamos ver aqui os jogadores disponíveis Temos Maradona Joran Cruyff Romário Messi que eu já tenho Não seria muito interessante Também temos Ronaldinho Gaúcho David Beckham Muitas bolas boas A única coisa negativa mesmo É que a única chance De tirarmos bolas prata São altas, ok pessoal Mas vamos torcer Para que temos duas chances aqui Eu vou rodar só duas bolas Eu acho que não vale a pena Mas vamos lá 25 mil GPs Espero que vale a pena Ter gastado meus GPs Que foram tão suados Para conquistar Vamos lá, vamos lá Aparece para nós Vamos ver Não é lenda Já vi que não é lenda Da Liga Espanhola Pô, se for o Messi Está de sacanagem Porque eu já tenho um Messi 99, mano Vamos lá Não é o Messi É bola prata Getafe Cara, que droga Cara, que droga, mano Carabarre Bom, o cara é Uruguai Eu simplesmente não conheço Ele não tem nem face, né mano Mas não é tão ruim Não é uma bola de prata péssima Como aquelas de 60, 70 Mas é ruim, é ruim Não rendeu Bom, fora ele Tiramos outros jogadores Também muito insignificantes Que foram adicionados Na minha equipe Vamos lá, galera Última chance Temos que tirar Algum jogador bom agora Nossa única esperança Vamos lá Vamos rodar 25 no GP Bom, já vi que não é lenda Vamos ver o que que aparece Novamente Espanha Bom, velho Vamos ver o que que acontece Bola prata, cara Mano, que azar, velho Tiramos o Duarte Do... Espanhol O jogador costarriquenho Não, não é interessante também, velho Eu não acredito, mano Muito azar, mano Muito azar mesmo Fora ele, também tiramos o do Umbia E o Cabreira Mano Que saco, velho Que saco, mano Tô, muito azar, cara Muito azar Bom Não tem como Porque nós tiramos algumas bolas pretas Foi azar, na minha opinião Eu tenho tirado dois Leno Um Ter Stegen Que eu não queria Ter tirado outro goleiro Também tiramos duas bolas pratas Hoje não foi tão interessante Como eu pensei que seria, galera Simplesmente torramos todas As nossas GPs Eu acho que não tenho mais nada aqui É Esse no caso teria tudo que pagar Mas eu não tenho nada disponível Bom, galera Aqui é o meu time Reserva, no caso, né Eu não jogo muito MyClub Então vocês podem entender O porquê que meu time é bem fraco Esse aqui é o time reserva Porque eu tava descansando Jogadores titulares Bom, meu time titular Não é tão ruim assim O Ter Steg aqui Que eu acabei de colocar Pra ver como é que ele ia se encaixar no time Bom, aqui são meus outros jogadores Que eu tenho no banco Que no caso são titulares, né Pessoal Que não são tão Aquela coisa, né Não são sensacionais Temos aqui algumas lendas É O Romário por empréstimo Que eu ainda não utilizei ele muito Já está acabando o empréstimo dele Temos aqui outros Alguns outros jogadores Muitos jogadores, né galera Vocês podem ver o quanto Eu não tenho sorte Porque Eu vejo diversos Pack Openings E os caras tirarem tudo, velho Eu simplesmente não tiro nada Bom Não, eu não sou o cara mais Estruturado nesse PES Mas Beleza, galera Eu fiz o Pack Open aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido Apesar de não ter tirado Os jogadores que eu esperava tirar Eu esperava um Obameyang Um Piquet Um Felipe Coutinho Infelizmente não aconteceu O Soares foi interessante Eu gostei de ter tirado o Soares Mas também foi o único jogador Que eu realmente gostei de ter tirado Caso eu não tirasse o Leno Também o Ter Steg seria uma boa Mas como eu já tirei o Leno Não precisava Se eles teguem Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like Aqui abaixo Esse like está sempre me ajudando Pra caramba, mano Eu pretendo sim trazer mais vídeos Nesse estilo Que eu gostei de ter gravado Para que vocês também tenham curtido Ter assistido Eu quero trazer também Algumas gameplays online Quem sabe Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esqueça também De se inscrever no canal Essa semana Até sábado pelo menos Teremos vídeos todos os dias Isso é garantido pra vocês Sexta e sábado Teremos vídeos também Então fica ligado Ativa o sininho Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri